E com a vitória de Adriana e Albert Ventura, já temos a última DR formada, que também a gente mostrou aqui pra vocês. A Brenda, Matheus, Mussunzinho, Carol, Luana e Haddad estão nessa disputa. E pra quem vai a sua torcida aí de casa? Eu acho, eu acho que na minha opinião, Brenda e Matheus fica, que eu acho que vai ser primeiro lugar. A Luana e o Haddad vai ficar também. Eu acho que a Carol e o Mussunzinho vão pegar o beco na reta final, nadou, nadou e morreu na Ilha Record. O que é que você acha? Tá difícil, né, pra saber, porque é entre esses dois, né? É. Mas você olha assim. Entre Carol e Mussunzinho e Luana e Haddad. Já que você falou Carol e Mussunzinho, eu vou falar Luana e Haddad. Pronto, pra explicar, pra gente saber quem é que é o beijo. Aí tu paga o quê? Eu não pago nada, que não faço aposta. Nem dinheiro eu tenho, eu tenho que pagar a Ecléia. A última prova foi disputada em quatro etapas, usando os quatro elementos que a gente tem, né? Ar, água, fogo e terra.